Sem tiro no pé, tudo no controle Da capital de Midigana E ao meu redor a história vai Lembrar daquele tempo que eu tinha rivais E o meu algóis é um ventilador Mas não vai ser por muito tempo Dinheiro se vai, se vai, tem problema né Não é pra 2012 quem iria prever Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde o mundial vou conquistar Tenho certeza vou dar o meu melhor Santo Palestino você vai me abençoar O verde vai sobreviver E os troféus estão guardados Pode crer, sinônimo de raza E o meu algóis é um ventilador Mas não vai ser por muito tempo Dinheiro se vai, se vai, tem problema né Não é pra 2012 quem iria prever Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde o mundial vou conquistar Tenho certeza vou dar o meu melhor Santo Palestino você vai me abençoar Cedo ou tarde o mundial vou conquistar Tenho certeza vou dar o meu melhor 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 Amém